Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CS GO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Para quem não me conhece, eu sou o Saulo. E, manos, hoje estamos aqui novamente no CSGO.net para abrirmos quantas? Muitas caixas de skins CSGO. E hoje eu estou novamente em live. Se você não me assiste, twitch.tv barra Saulo. Todos os dias tem lives e todos os dias tem sorteios nas lives. Inclusive, hoje eu vou abrir tanto caixas na minha conta quanto caixas na conta dos inscritos. Eu vou depositar 50 dólares na conta de alguém aqui do meu chat. E esses 50 dólares não é um sorteio da live inteira. É o sorteio de a cada competitivo. Cada competitivo que eu jogar vai ser 50 dólares na conta de alguém. E no final da live eu ainda vou sortear uma caixa de luva para todo mundo que estiver na live. Mano, vale a pena assistir a live do Saulo. Twitch.tv barra Saulo. Estou aqui no CSGO.net com 700 dólares e 700 bonus points. E estou, vou mostrar para vocês em live há quanto tempo e quantas pessoas. Vamos ver. Estou em live há uma hora, mais ou menos. Tem aproximadamente 600 pessoas, 552 pessoas na live. Um salve para todo mundo. Está escrito aqui, ó. Academia M50 dólar no CSGO.net. Mais uma caixa de luvas no final da live. Que no caso vai ser meia-noite. Um salve para geral desse chat maravilhoso. Vamos abrir umas caixinhas aqui. Mas antes, quem aí? Ai, Saulão. Saulão, como é que faz para depositar no site? Me ensina que eu não sei. É muito fácil. Entra pelo link que está na descrição. Clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda. E utiliza o cupom promocional Saulo. S-A-U-L-L-O. Que aí você ganha 50. Isso mesmo. 50% de bônus no seu depósito. Ou seja, depositou 100 dólares. Ganha 150. Depositou 1.000 dólares. Ganha 1.500. Depositou 5.000 dólares. Ganha 7.500. Porque qualquer valor que você depositar tem 50% de bônus. Ou seja, se você quiser, ai, Saul, eu quero depositar para abrir uma caixa de luva que custa 216 dólares. Quanto que eu preciso depositar? Você precisa depositar aproximadamente 145 dólares. Por quê? Porque 145 dólares com o cupom Saulo vira mais ou menos isso. Vamos ver se é isso mesmo? Calculadora. Ó, 145 mais 50%. 217 que já dá para abrir a caixa de luvas. Então, utiliza o cupom Saulo, que vale a pena. Porque além disso, você utilizando o cupom Saulo, você participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de fevereiro é de uma carambitlore de 3.300 reais. Para participar, é só utilizar o cupom Saulo no csgo.net. Manda print no formulário que está aí na descrição. Então, vamos lá, rapaziada. Eu estou com 700 dólares e 700 bônus points. Vamos abrir aqui 5 caixinhas do Falenzinho. Bora aqui, bora aqui, bora. Vamos torcer para vir o quê? Uma Butterfly Crimson Web, ó. Mas não. Veio... Nossa, Falem do céu. Vamos abrir mais duas do Falem. Já foi a época que o Falem era bom nesse site, viu? Vamos ver o code. Piorou. Ai, meu Deus. Tá, abrimos bônus points. Estamos com 831 dólares. Bônus points pode ser dura às vezes. E, manos, hoje eu estava querendo ir atrás de uma faca em específico. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir 4 caixas de faca. E... Aí, depois eu vou atrás dessa faca específica. Que eu quero que vocês tentem adivinhar aí no chat qual faca é. Eita, pega! Butterfly Slouter 500. Safe do safe, irmão. Safe do safe. Mano, eu vou fazer o seguinte. Essa... Não é essa Butterfly Slouter que eu estou atrás. Então, eu vou vender todos. Vou abrir 5 caixas de faca. Pedrinho, o louco. Obrigado pelo sub, lindão. Tamo junto. Vamos lá. Vamos aqui. Vamos aqui. Vamos aqui. Vamos aqui. 5 caixinhas de faca. E... Passa para o lado. Não. 670. Uh, lá, lá. Tá, vamos abrir mais uma caixa de faca. Por que que eu fiz isso? Porque agora eu tenho 6 facas para fazer o upgrade. E tentar a faca que eu quero. Mano do céu. Essa é a faca que eu quero. Nossa. M9 maior é da Marble Fiend de 700. Mano, esquece, esquece, esquece. Eu vou pegar ela. Eu vou pegar ela, irmão. Vou pegar ela, irmão. Você é louca essa M9, ó. Eu acho maravilhosa essa faca. Eu, Saulo, particularmente, acho essa faca top. Vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar essas facas aqui. Qual faca eu ia tentar pegar hoje? A Casey Hartnett. A Carambit Casey Hartnett. Para tentar ver se vem uma Blue Jam ou não. Mano, meu sonho, né? Uma Carambit Blue Jam. Porém, conseguimos já uma faca melhor. Melhor do que essa que eu queria. Por que melhor? Porque a Casey Hartnett, a gente ia ter que torcer para dar bom. Então, tipo, podia ser que não nem desse bom, entendeu? Stat Trek, papito. Stat Trek nova de fábrica vale mil dólares. Mil fucking dólares. Safe. E já vamos ver ela lá dentro do jogo, irmão. Ah, tá legal, irmão. 0.02. Tá uma mistura, né? Eu gosto mais quando vem com mais vermelho. Mas tá bem misturado. Tá legal. Tá bonita. Eu acho que tá show. Acho que tá show. Acho que eu vou aceitar ela sim. Bora. Agora vamos sortear os 50 dólares do último MM que teve. Foi Draw Winners. E... Vamos ver quem foi vencedor. Rafael Thiago ganhou por ser sub. Vale a pena ser sub. Rafinha. Vamos ver se o Rafinha tá aí na live. Rafinha. Tá aí. Tá na live. Tá na band. Steam sem trade link. Por gentileza, Rafinha. Tô juntando de pouco em pouco pra abrir uma caixa de faca no final do ano, Saulão. Ah, entendi, Rafinha. Vamos ver se dá pra gente dar uma moral pro Rafinha, galera. Eu entrei aqui agora na conta dele. Ele tá com 40 dólares aqui. Deixa eu ver o inventário do Rafinha. Como é que tá a situação? Rafinha já tem faquinha. Já tem Leonor. Ó, Rafinha já tem umas skins e a top. E agora eu vou depositar mais 50 dólares. Vai ficar 90 dólares. Vai ficar 90 dólares e a gente vai abrir aqui 50 só, né? Porque os 90, os outros 40 dólares não vamos mexer, né? Não vamos mexer. Pagamento realizado com sucesso. Então tá, galera. Ó, a gente tem aqui pra gastar 50 dólares. 50 e poucos dólares, né? Ele tinha 40. A gente tem que deixar 40 aqui. Então vamos, mano. A caixa do Khabib eu gosto muito. Então vamos na do Khabib infinitamente, irmão. Vamos na do Khabib infinitamente. 10 vezes o Khabib pra começar. Tá? Safe. 31. A gente gastou 39. Ó, essa Mac Industries é bonita, hein? Lembrando que a gente depositou... Pera aí, tentar outra vez. Pronto. Aí ele tinha 39 e pouco. Pronto, a gente gastou literalmente os 35 dólares que a gente depositou. Vamos ver quanto vai dar no final aqui no inventário do Rafinha, ó. Veio mais duas desertos. Mac Industries. Uma de 3, outra de 4. Ó, vender tudo. 44 dólares. Se a gente pegar tudo aqui, a gente profitou quase 10 dólares, tá ligado? Porque a gente depositou 35. É, tá bom. Eu vou até jogar um comp, mano. Com a faquinha nova. O Adriano vai até colocar aí os melhores momentos desse comp. Eu vou jogar com a faquinha nova. Eu vou equipar ela CT mais TR. E vou colocar ela com a minha luvinha branca, irmão. Que é como? Que estricnada. Deixa eu startar aqui. Vamos jogar um compizinho. Vamos aqui, vamos. Olha, rapaziada. A faquinha dentro do jogo. Se liga. Primeiro aqui, ó. Conta na lâmina ali a quantidade de kills eu fizer com ela, tá vendo? Mano, que faquinha sensacional. Mano, ela tá meio estragada, né? Que nas costas com o botão direito devia matar com uma só, né? Mas eu acho que a faca veio estragada. O que vocês acham? Toma, vacaada. Salve, salve, time. Tô rarando, né, mano? Boa! Boa! Mais varanda, mais varanda. Bora, time! Bora, bora, bora! Ah, o último tabã. Caralho! Aqui, ó. Dá uma olhada na faca aqui, quem entende. É, foi essa que eu comprei por R$200,00, mano. Que boa, essa é... Caralho! Deu de graça, não é louco, mano. E aí, só que você vai ser roubada mesmo. É, mano, é de sangue. É. Então, eu tô vendendo ela por R$300,00. Se alguém quiser, já aprofitei mesmo. R$100,00, né? Já é louco. Tá. Não foi troca aí. Não é daí que eu te transfiro. Eu te passo todos meus dados. Tá. Primeiro eu paro R$500,00, hein? É, eu paro R$500,00 também. Ó, tem aí. Peguei, mano. Caralho, foguinho, mas você tem adesivo, hein? Você é aplicado se você compra. Quem? O saldo. Eu... Não, então. Eu faço esse esquema aí da faca. Ah, você vai roubando os outros, né? Seu saldo. O fundo é que eu tô fazendo o saldo. Você vai roubando os outros. Ai, que maldade, cara. Vou falar assim, ó. Vou falar assim, ó. É que, na verdade, eu finjo ser youtuber pra galera que rouba da skin. É legal. É que tem cara, velho. Vamos que caldou o pisto, hein, mano? Que que eu não, pô? Eu tô tentando fazer um bem bolado aqui. Não, que que eu não é brincadeira, caralho. Eu que sou youtuber. Que golpe, caralho. Tem 700 pessoas na minha live aqui. Que que eu não, pôrra. Se f***. Ah, você é youtuber. Que youtuber que você é? Fala aí. Eu sou o saldo, pôrra. Olha aí o canal aí. Só procurar no YouTube. 700 pessoas na minha live pra caralho. Caralho, quase que você esquica eu, matando pra caralho. Só pra dar um pouquinho das ideias, né? Ah, mano. Os caras me marcam onde eu estiver, sei lá. Parece muito ser ghost, pelo menos. Alpe cravado no fundo. C4 minha. O último é alpe ali. Quê? Quê? Ah, ghost do caralho. Boa. Tá de ghost pra porra, irmão. Como é que ele sabia? Se liga no que é outro, então. Tem dois fundos. Dois fundos. Nossa, os três no meio. Aí não é ghost, não. Não é não. Ganhamos, GG. Valeu. Valeu aí, então. Um salve. Valeu. Pra nós jogar na naiva novamente. Maravilha. Valeu. Mas ele vem de faca pros outros, hein, Salva. É, mas sem pilantragem. Opa, upei aí. Isso é um cara da hora, sem roubar os outros aí, hein. Mas falou. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa M9 que ganhamos hoje. Tamo junto. Um beijão do salvo pra todos vocês. E fui. Tamo junto, Mendes. Não, não. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho